Aplausos Aplausos cantaram os senhores e a luz do dia nos pido levante de cantana e mirante de cantana e mirante das estrelas do sol que quisieras desfazarte unha vez para salvarte lo que está a decirte adiós por ser dia de tu santo te deseamos felicidades por ser dia de tu santo este dia doña Lorena pois no sei que nove años que iremos a cantar o 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